Sexta-feira na Panit Dance vai ter DJ Sandrinho, DJ Kevin, DJ Léo e DJ Ki, com damas liberadas até a 1 hora e eles pagam 10 reais até a 1 hora. Saudações amigos, eu sou o Dr. Doc, estou aqui para anunciar que sexta-feira no Parador, eu e meu grupo tocaremos o melhor do rock nacional e internacional. O show começa às 11 horas no Parador Pub. E aí galera, sexta-feira na Aldeia Pub vai ter o smile acústico, o cover vai ser livre para tu que está mal de dinheiro aí, vamos lá comigo para ti fazer amor. Bom gente, meu nome é Piso e eu estou aqui para dizer que sábado no Parador vai ter o Oktoberfest com um shopping artesanal e a entrada no valor de 10 reais e você ainda vai ganhar uma caneca do Parador. E vai ter o Rodrigo Araújo e o Didê Heleno agitando a festa mais alemã da cidade de Tópolis. E aí pessoal, em sábado no sindicato, mulheres não pagam até a meia hora e vai ter a super banda, 4 estações. Eu conto com vocês. E aí pessoal, agora eu vestido de Eduardo, sem nenhuma característica de outro personagem. Eu estou aqui para dizer para vocês que, felizmente ou infelizmente, essa é a última agenda que eu estou fazendo. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo envolvimento que vocês tiveram comigo, por todo o apoio, pelas 3.300 visualizações que nós tivemos no segundo vídeo, por tudo, cara. Por tudo que vocês fizeram por mim. Eu só tenho a agradecer. E eu quero dizer que eu adorei fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Não sei se é o que eu vou seguir para a minha vida, mas a oportunidade que me deram aqui na Lagoa TV de fazer isso, a oferta de emprego, do meu primeiro emprego, como eu disse no post do Facebook. Isso é demais. E eu aprendi o que é um grupo de verdade e o que é trabalhar junto. É isso que eu tenho para dizer. Essa é a última agenda. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amo fazer isso aqui, cara. Eu faço isso aqui por amor mesmo. E são essas palavras que eu tenho para dizer. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque vocês que me ajudaram, vocês que me motivaram, vocês que pediam, estavam sempre lá no meu Facebook, faz vídeo, faz aquilo. Quando eu parava de fazer vídeo no YouTube, o live me pediu. E é isso. Eu só tenho a agradecer ao espaço que me deram, a essa produção maravilhosa. E a vocês, que sem vocês eu não ia ser nada. Obrigado e fiquem com Deus. Obrigado e fiquem com Deus.